METE E TIRA MAQUIHAGEM Olá, Nii Perfeito! Agora a minha cara coincide com a minha fabulosa roupa para o baile do outono Ok, quem é a próxima? Ahá! Aponchá querida, senta-te aqui Vou já transformar essa tua maquilhagem chata numa coisa digna do baile do outono Não, não! Já estou demasiado arranjada, obrigada Oh! Isto não é a vindima de outono! Ah! Colinha das cores! Ah, um pouco de blush ficava-te bem Vá! Não tens nada a perder! Sim, por que não? Oh! Está bem Mas nada demasiado vistoso, ouviste? Nunca faria uma coisa dessas Ah! 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 Oh, incrível! Acabei de me superar a mim própria Então? Estou ótima! Se calhar um bocadinho menos de blush E, ah, batom E já agora, um pouco menos de sombra nos olhos Menos um bocadinho Uau! Tinhas razão, Rarity! És mesmo boa nesta coisa! Obrigada! Não tens de que ir!